Meu nome é Douglas, sou de Dourados, corria pelo lado do CV, e eu e mais uns caras. Nós estávamos fazendo uma casinha para matar os PCC aqui de Dourados, mas não vai dar não. O PCC é muito forte, e quem comanda aqui em Dourados é o PCC, e é isso. Todos querem seguir o PCC, o maior grupo do mundo. Mais? Aviso para vocês aí do CV que está vindo para Dourados, Campo Grande. Os que já estão aqui também. E os que já estão aqui, saem vazados ou vão rasgar a camisa, que quem vai dominar é o PCC. Primeiro com o comando da capital. Que você é simpatizante? Nós já somos simpatizantes do CV, nós caímos na mão dos PCC agora. E o PCC chegou chegando? E o PCC chegou chegando, rasgando tudo. Vocês dão tchau para o trem, dão oi para a gente, e é isso. Tchau. Tchau. Tchau.